E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered, galera. Vamos continuar a exploração desse local aqui, né? Os elfos disseram que o príncipe dele está num sono profundo, né? E eu tenho que explorar, achar uma poção pra ele. Vamos derrotar tudo que aparecer pela frente nesse vídeo aqui. Ou quase tudo, né? Que a gente tá muito mal acostumado a esquipando luta. Não é pra esquipar luta não, mano. Mata o lobinho. Eu vou fazer pra ganhar grana, né? Esses lobos warg, esses lobos negros e grandes... Nossa, isso soou meio estranho. Mas esses lobos, eles precisam morrer porque... Eles dão um XP bom. O XP deles é alto. Quase que eu falei grande de novo. Vamos acabar com esses caras aqui. Eu acho que a gente vai ter que subir, né? Pra cima. Eu tava vendo que tem uns pedaços de terra no mapa que não dão em lugar nenhum. E tem uns de baixo que provavelmente são mais nível alto, né? Quanto mais detonada é a terra nesse jogo... Por exemplo... Aqui tá verdinho, tem floresta. Aqui provavelmente é tranquilo. Aqui pra cima... Também. É natureza. Mas quanto mais fodido, pior é o lugar, né? Eu odeio quando o bicho ataca primeiro, mano. Quem tiver chegando no vídeo, tá? Comenta. Curte. Ativa a bosta do sino pra receber os episódios aí. E... Sei lá, mano. É isso. O engajamento depende apenas de vocês. A espada que eu comprei pro Digo tá dando dano alto pra porra, né? Olha isso, mano. Ele tá dando mais dano que o Haluka. 95... Não, o Haluka dá mais dano. Aí o pão de nível. Vale a pena lutar contra os inimigos aqui onde a gente tá. Dá um XP bom. Aqui em cima não tem nada. Ah... Cura... Vamos curar só o maguinho que tá fraco? Já estamos sem magia com a nossa maga, né? Coitada. Nossa senhora, velho. Que é isso? Tá bom. Tá bom. Fogo mais. Vamos ver. Vamos ver se o fogo mais é tão forte quanto eu pensava. Ok. Ok. Beleza. Beleza aí, maguinho. O maguinho usou o fogo mais e deletou todo mundo, cara. Que foda que é o maguinho. Ah, tem um castelo aqui, ó. Fortaleza Ocidental. Nossa. Toda fortaleza vai estar detonada, né? Na história. Não tem nada pra gente pegar aqui. É, tá detonado, né? Já saquearam o lugar inteiro, né? Será que tem como... A chave mística. É, como sempre tem que ter a bosta da chave mística. Uai. Espera aí. Vamos voltar. Vamos falar com seja lá quem for. Esse morceguinho aqui. Squink, squink. Barulhinho de morcego. Onde é que tem que ir? Ah, é aqui. É aqui com certeza. Ó, o rei. Ué, por que o rei tá aqui no castelo se ele tá todo detonado? Fui enganado por astros, rei dos elfos negros. E agora meu castelo está em ruínas. Se eu pudesse recuperar a coroa da caverna do pântano, conseguiria restaurar meu castelo. Vocês poderiam me trazer a coroa? Filho da puta. Roubaram a coroa do rei. Tá bom. Tadinho do rei, mano. O rei preferiu ficar no castelo todo detonado do que... Do que arrumar emprego. Coitado. Nossa senhora. A gente vai morrer. Ou não. Vamos lá. Vamos usar o fogo mais aqui. Cara, esses lobos são muito fortes. Mata todo mundo. Nossa, tô adorando esse mago, hein. Ganhamos dinheiro. Eu tô adorando esse mago, cara. Sensacional. Ah, não dá pra passar. Tá fechado aqui. Beleza. Aqui é cortado pelas ilhas, né. Nossa, de novo. Eu vou ter o mago aqui pra usar. O fogo mais, vou ter. Só tem mais uma magia de nível 3. Vamos lá. Vamos usar ela porque vale a pena. Esses inimigos dão bastante XP. Nossa, ogro. Ainda bem que ele não tá batendo os outros. Eu adorei a música de combate, galera. Ficou muito maneira a música de combate. Beleza, ganhamos um bom dinheiro. Eu vou fazer o seguinte. Antes de descer, que com certeza é pra baixo aqui, né. Não é pra outro lugar aqui. Tem que explorar pra cá, pra baixo. Antes de... Combate de novo, velho. Ai, mais inimigo. Tá, mas esse aqui acho que dá pra fazer tranquilo. Mas como eu tava falando, antes de descer, né, no caso... Ahn, eu vou curar os personagens. Não tem nem como... Não tem mais como usar fogo aqui, né. Vamos usar fogo normal aqui no lobo. Ih, eu usei no lobo errado. Eu usei no lobinho fraquinho. Ainda bem que ele morreu antes. Ainda bem que aquela magia veio muito a calhar, né. Caramba, mano. Eu sabia que eu ia conseguir usar aquela magia... Quando eu comprei no episódio passado. Porque ela era muito poderosa. Acertava todo mundo. Qualquer coisa que acerte todo mundo nessa merda... Nesse jogo no começo. Ajuda, porque não para de vir bicho. Vamos lá. O ruim das magias de nível baixo é que elas dão pouco dano. A gente usa muito e desgasta, né. As magias de nível alto a gente usa... Uma vez só, morre tudo. Pouco! Ah lá, não morreu o lobo, mano. Se tivesse aquela outra, matava tudo. Mas eu vou me vingar desses lobinhos aqui. Beleza. Espero que XP seja bom, hein. Quinhentão. Tamo quase upando de novo. Vamos vazar pra cidade. Não vem combate, não vem combate, não vem combate. Por favor. Ah, vem combate. Ah, cara, não. Vou fugir. Sai fora. Deixa eu ir embora. Ah, não ataca não, velho. Deixa eu ir embora. Deixa eu me recuperar, maluco. Aê, pronto. Fugi. Me recupero. Vou na cidade. Vou encher minha vida. Enche tudo aqui. Eu tô morrendo bem... Bem menos. Até agora... Até agora... Eu não fiquei com a vida baixa. Eu não precisei voltar na cidade e reviver o Digo. Eu acho que eu tô safe. Enchi toda a magia dos personagens. Como é que tá o dinheiro? Mil e pouco? Será que dá pra gente se equipar com alguma arma melhor antes de enfrentar, seja lá o que for, que tenha nesse pântano? Um sabre. Vamos ver as armaduras. Ah, não. Tem que ver a cura, né? A cura nível 3... Ahn... Nível 3 ou nível 4? Acho que é cura nível 4 que a gente vai... É nível 3, se eu não me engano. Vamos pegar aqui na... Na loja. Olha que cidade complicada, mano. Que cidade ruim. O que que esses elfos tem que construir tudo em cima da... Do lugar... Olha isso, cara. Lugar fechado, velho. Porra de lugar fechado. Pera aí. Tem que passar pelo cemitério, mano. Que merda. O que que tá escrito na lápide? Aqui jaz link. Aqui é uma lápide. É uma lápide. Beleza, link. Como assim? É uma piada? Cura nível 3. Pronto. Minha primeira magia nível alto com a minha maguinha de luz. GG, mano. Agora a gente cura geral. Se precisar, tamo tamo aí. Já vamos descer. Descer, descer, descer. E pra esse tal desse pântano. Seja lá onde for. Ai, caralho. Entrei na cidade de novo. Eu sou muito burro. Vamos lá. Combate. Eu vou acabar com todo mundo, mano. Não vou usar magia nenhuma, galera, aqui. Pra gente não perder magia. Magia. Vou gastar tudo lá no lugar que a gente tem que ir. 70. Porra, eu podia usar uma magia de fogo, né? Dá uma vontade de usar. Mas tá morrendo tudo. Ah, o punhal é muito bom, hein? Valeu a pena comprar o punhal pro Batista. Caramba, o maguinho tá dando muito dano, cara. Daqui a pouco a gente upa de nível. Eu só não vou usar nenhuma cura. Ou eu devo usar uma cura? Pera aí. Vamos usar uma cura. Nível baixo no nosso maguinho. Pronto. Recuperamos a vida dele inteira. Dois ogros. Corradaria. 58. Nossa, bateu logo no Haluka. Esse aí não gostou do vídeo. Morra. Morra. Beleza, matamos ogros. Nossa, quanto dinheiro, cara. O ogro deu dinheiro pra caramba pra gente. Daqui a pouco a gente já recupera tudo que a gente perdeu. Ih, não é pra cá não. É pra cá, pra cima. Tem alguma coisa aqui? Tem uma montanha ali que eu não olhei. Eu tô desviando do caminho que nem um besta. Mas o caminho certo é ali naquela bifurcação ali. Ae. Pronto. Morreu tudo. Tudo morto Lobo não dá dinheiro Porque o lobo não é humano Não tem trabalho, né? Então vamos descer aqui Ah, aqui é o pântano, mano Eita, porra O ogro no pântano É um easter egg, hein? Ogros vivem em pântanos Ai, porradão Ainda bem que esse ogro não resolveu Bater os meus personagens mais traquinhos ali Mata tudo logo Ae, tô quase upando de nível, hein? Ah, se vocês ouvirem um cachorro Gritando igual um desgraçado, galera É porque meu vizinho tortura ele Caverna do pântano Nossa, aranhas Spiders Já matei Estamos quase upando de nível GG Mesmo tendo bicho difícil A gente uva Vamos, vamos Eita Mais combate Que que é isso, cara? Sombra Eu não sei o que esse bicho faz Eu vou usar fogo Ah, morreu já, mano Beleza Todo mundo upa de nível Eu gosto assim, mano Quando todo mundo upa de nível Eu quero item Eita Não, peraí É pra descer aqui Porra, eu não queria ruxar não, velho Caverna do pântano é essa Eu não queria Eu não queria ruxar Eu queria explorar Vou ver o que lá em cima Eu já sei onde fica a saída, então Quer dizer, a descida do pântano É aqui que a gente vai encontrar A coroa do rei, provavelmente Que bicho é esse? Baba cinza Nossa, baba cinza É tipo a baba yaga Morreu O bicho é tudo fraco aqui Por enquanto, né? Por enquanto a gente tá Tá tranquilo aqui Esqueleto Morreu Morreu Ainda bem que eu tô enfrentando tudo, maluco Quero grana Sai, sai, morcego Filha da... Opa, tem alguma coisa aqui Não tem? Não Pensei que fosse uma entrada Ali na parede Cosma verde Ih, essa é mais... Ué, essa é mais fraca? Pera, ela não tá apanhando mais? O que que deu ali que ela não apanhou? Uai Ela não apanha Ah, agora morreu É que tinha gritado, né? Mas ela é forte, aparentemente Eu pensei que aqui fosse uma entrada aqui em cima Mas não é nada, não Vamos vir pra cá Ah, tem mais uma descida ali, ó Nossa senhora, cara Ahn... Vamos usar o fogo em todo mundo aqui Eu não precisava usar o fogo em todo mundo, né? Vamos lá Pronto Eu pensei que o bicho fosse durar mais tempo Aí eu usei o fogo em todo mundo Mas o bicho durou muito pouco tempo de combate O que que tem aqui? Caverna do pântano SS2 Ah Ok Tem outro lugar pra... Meu Deus do céu Vou usar... Vou usar o fogaréu aqui Ih, ele causou paralisia Ainda bem que eu usei o fogo aqui, maluco Então eu já sei os problemáticos da caverna do pântano É zumbi E é esses bichos mais... Olha, punhal Tudo que eu comprei tá vindo Cajado, já tenho Esse punhal é mesmo que o meu... É, comprei o punhal, ganhei outro Esse jogo é troll, né? É um jogo troll, mano Ah Ah, essa gosminha acho que eu não vou lutar não Ela não dá nada E ela é chata pra caramba Demora a morrer e não dá nada Vambora Deixa eu ver Eu poderia subir e olhar o que tem Mas vamos vir aqui Que maldição Tá bom Vamos matar tudo isso aqui Ahn... Fogo mais Vamos usar fogo normal Eu tenho medo da aranha envenenar É o meu medo Causar veneno em mim Ah, causou veneno no outro ali Então vamos exterminar essa aranha o mais rápido possível Ahn... Fogo na gosma verde Eu devo estar sem antídoto, mano Agora que eu me lembrei Pronto, matamos Ela é forte pra caramba, velho Ei, caralho Eu tô andando Caraca, meio Gil Ahn... Colírio, erva, poção É, eu tô sem... Eu tô sem, cara Ai, puta merda Esse cara vai morrendo, vai Esse cara vai morrer Eu tô sem... Eu tô sem como curar ele Eu deveria ter magia de tirar, né Ahn... Não vai sair Esse veneno Tão cedo Vai ficar pra... Vai ficar por um bom tempo esse veneno Nossa, escorpião Sai fora Esses bichos são fortes pra caramba Deixa eu vazar Eu tenho tanta vida que assim Eu aceito tomar uns danos de veneno Vai, pode dar dano aí Ahn... 102 Ah, meu Deus Combate Não, não Escorpião não, cara Ah, sim Não, deixa eu ir Pronto Obrigado, jogo Escorpião não, cara Poção Gil Eu quero... Me dá um antídoto, jogo Me dá um antídoto Por favor Acho que eu vou vazar daqui, maluco Olha os lobos que vieram O que esse bicho faz? Ahn... Vamos tacar fogo nesse bicho aqui Ah, morreu tudo já Eu queria... Eu queria um antídoto Eu vou morir, mamãe Toma dano Toma dano Toma dano Beleza O assassino tá dando mais dano do que o cara, né? Não é pra cá que vem, mano Aparentemente Não é pra cá pra cima também É pro outro lado Não é pra esse lado aqui, não Esse lado só tinha item pra gente pegar A gente vai ter que achar um lado pra gente ir O Digo agora tá envenenado também, mano Aí é sacanagem, galera Cara, eu vou na cidade Já volto Aê Chegamos aqui, mano Eu tive que fazer uma rolê Voltei lá na cidade Curei os caras Comprei poções e tudo mais O jogo me obrigou a... O jogo me obrigou a voltar e curar os caras Porque eu tive que literalmente comprar um monte de item pra fazer a parada Nossa, o que que é isso, velho? Gárgula Eu não sei contra o que, que isso aqui é fraco Mas vamos bater nelas Nossa, três Cento e dez Critô Trovãozão Não sei contra o que que é fraco Então Mete logo um trovão Morreu Caramba, só critão na boca, né? Beleza Vamos olhar o que que tem aqui Baú Espada larga Não, não acredito A espada larga é mais fraca Ela tem precisão Não posso nem usar a espada larga, mano Clorete Punhal É A espada larga não é boa Ela seria boa se eu não tivesse comprado o meu machado aqui Puxa, aranha de novo, mano Vamos matar ela antes dela envenenar a gente Pelo amor de Deus Não, envenenou Ah, não envenenou, não Pensei que tivesse envenenado Pensei que tivesse envenenado Ai O que que será que tem aqui? Outro baú Poção Ok Meu Deus Cheio de esqueleto Mata aqui Mata aqui Fogo nessa daqui do meio Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, envenenou. Envenena a gente, não. Mata ela com fogo. Malditas aranhas. Caramba, quanto dano, cara. Morreu. Vamos usar aqui o antídoto. Ainda bem que eu comprei essa merda. Pronto. Eu vou sair daqui com muito dinheiro. Vai dar pra comprar tudo de novo. O baú continha uma poção. Beleza. Vem aranha não, pelo amor de Deus. Gárgula, beleza. Gárgula, tudo bem. Gárgula, a gente... Nossa, olha o dano desse bicho, cara. Cara, ridículo o dano desse bicho, hein? Foi simplesmente ridículo. Vamos curar aqui. Maluco, quase matou o cara. O que será que tem aqui? Ah, aqui a gente passa pro outro lado. Beleza. Vamos curar o cara aqui com uma cura forte. Pronto. Isso aqui cura muito. É melhor do que gastar duas pequenas. Aê. Descemos. Não vou lutar com isso aqui, não. Sai, vambora. Deixa eu fugir. Ah, me bateu. Defendi, otário. Errou. Vamos lá. Sai. Pena de fênix. Obrigado. Se alguém morrer, eu revivo. Os lobinhos. Esses lobinhos são aqueles que... Que se curam. O verde acho que se cura, né? Vamos meter fogo no bicho. Nossa, 120. Olha o dano, cara. Fogo. Pronto. Já mata tudo aqui. Acho que eu... Antídoto. Obrigado, lobinho. O que foi que me envenenou? Acho que esse lobo, ele... O lobo verde causa veneno, né? Aí ficou assim. É, não tem nada aqui. Droga. Eu tenho um éter guardado. Caso eu precisar usar no maguinho. Vamos acabar com esses bichos aqui. Ah, o verde também envenena. Olha só. Nossa, não morre, cara. Que nojento, cara. Vou matar essa filha da puta aqui. Aí, critou. Não, crita? Fogo. 58 morreu. Fogo de novo. Eu vou usar o éter que eu tenho guardado pra recuperar magia de nível 3. Antídoto. Vamos lá. Antídoto. Caramba, mano. Tudo vazio, cara. Ah, não. Vou lutar aqui, não. Ou eu luto aqui? Aê, os quatro. Maldito veneno. Espero conseguir mais nesse antídoto aqui. Senão a gente tá ferrado. Mil e quatro. Caramba, muito dinheiro. Ah, mano. Olha o lobo, cara. Vou fugir, cara. Não dá, não. Aê, vambora. Muito inimigo, cara. Vamos vazar daqui. Sai, morceguinho. Não tem nada. Não tem nenhum item. Vamos vazar. Vamos vazar. Não, escorpião, não. Escorpião, não. Não é possível, cara. Esse bicho é muito forte. Aí, baú. Caramba, cara. Cadê o chefão no lugar final? Gárgula, velho. Vou bater. Tacar fogo nelas. Nossa, deu pouquinho dano, hein. Eu sei que fosse dar mais dano. Chave mística. Beleza, não é aqui. Ok. Vem aqui. Cura. Usa uma cura nível baixo aqui. Pra curar quem tá ferido. O maguinho não precisa. Beleza. Estamos quase o pano de nível. No que a gente upar de nível um pouco, a gente sobrevive mais esses inimigos. Meu irmão. Esse aqui morre pra porrada, né? Esse aqui, esse é fraco contra-ataque. A outra perde pra fogo só. Beleza. Chave mística. Que isso, cara. Toda hora. Vamos lá. e não deixa ficar com a vida baixa senão esse cara tá fugindo e vai pedir chave mística de novo quer ver o meu Deus já sabia né que tá que pariu que lugar a não vamos fugir aqui vaza daqui a chave mística de novo a porra de combate bora matar esse vídeo provavelmente vai ser um pouquinho maior por causa da dungeon né toda vez que tiver dungeon eu pretendo não cortar muito senão fica ruim beleza geral por de nível acho que tá o pessoal chave mística de novo cara tá de palhaçada velho nada aqui tá o caminho correto então o 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 cajado dos bichos tudo vamos a fogo neles deu 1 de dano cajada a mulher a o 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 que a coroa vai estar aqui nesse... Nossa, caraca! Olha o dano, velho! Era chefão essa porra! Caralho! Não! A coroa! Essa é a coroa do... do rei, mano! Porra, então tava aqui embaixo esse tempo todo. Eu dei a volta ali, não vi porque eu fui pro lado errado, né? Talvez não tenha sido nem o lado errado, né? Eu só fui pro lado que tinha provavelmente mais exploração do que esse lado aqui. Bom, vamos vazar. Pegamos a coroa do rei. Vamos devolver pra ele. Lembrando, a gente desceu aqui no pântano pra entregar uma coroa pra um rei que foi enganado por um elfo negro. Mata tudo. Pronto. GG. Cadê o... Caraca, sai daqui! Olha, bracelete de cobre! Mais combate, mano! Vambora! Fode, foge, foge, foge! Faza! Pronto. Agora a gente vai lá pro rei, mano. Não tem nem por que lutar com esses bichos aqui. Só tem inimigo ignorante aqui. A gente vai apanhar. Caralho! Mais bicho! Antídoto! Vamos usar poção aqui, maluco. Caramba, cara. Um encontro com os escorpiões é isso, cara. Os caras se envenenam, dão dano e foda-se. Vamos lá, vamos subir. A gente já sabe a saída daqui. Eita, cacete. Puta merda, velho! Sai! Não volta, não! Não voltou sem o fogo mais. Na real, tem até o éter pra usar, mas tô com preguiça. Vamos usar o éter, na moral, porque pode ser que a gente precise... É... De alguma coisa. Recuperou. Pronto, usa a ne... Usa a nela também. Pronto. Se alguém morrer, tem Phoenix Down. E é isso. Qual que é a saída dessa merda aqui? Eu não me lembro. Ah, é lá pra... Nossa Senhora! Mais combate com Gárgula. Errou! Errou! Puta merda! Qual que é a saída desse lugar? Eu não me lembro. Ah, é pra cá. É aqui. Eu desci, né? Esse é o segundo... É... Essa é a segunda descida. Essa não é a primeira. Meu... Cara, quanto dano, velho! A Gárgula dá mais dano do que os bichos lá do baú. Aê! Vamos curar a menina aqui. Pronto. Enchemos a vida do cara. Curar a menina não, né? Usar a menina pra curar. Mata os esqueletos, que é tudo nível baixo. Errou, né, otário? Tudo errando os ataques, ó. Vamos sair daqui. Liberdade, enfim! Ah! Vou matar tudo. Só de raiva. Só de ódio. Tacar fogo em todo mundo. Não tô nem aí. Pronto, acabou. Só de ódio. Vambora. Bom, eu vou contar pra quando a gente estiver lá no rei, beleza, galera? Porque vai ter bicho no caminho. Fui. Aê! Tamo no castelo aqui. Vambora. Fortaleza Ocidental. Vamos usar uns negócios aqui antes da luta começar. Ah! Uma cura? Alguma coisa pra gente não apanhar até morrer. Ahn... Não sei se vai ter luta, né? Vambora. Ei, tá rindo? Mu-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Mu-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tolos. Tolos, né? Caíram como patinhos na minha armadilha. Eu sou Astus, rei dos elfos negros. Filho da mãe. Com o poder conjunto da coroa que vocês trouxeram e o olho de cristal que já tenho, ele roubou o olho da bruxa. Eu me tornarei o verdadeiro rei dos elfos. É inútil lutar contra mim. Tomarei o que é meu por meio de força bruta. Caramba! Nossa, que feio você, ô elfo. Você é muito feio. Ahn... Vamos aumentar a proteção da gente. É... Não tem muito o que fazer. Vamos tacar nevasca. Vamos aumentar o ataque do personagem principal. Ah, que filho da puta. Deu lentidão em todo mundo. Pronto, dá reforço pro cara. Proteção na menina. Ataque de novo. Ahn... Eu tô sem... Nossa, eu tô sem ponto aqui. Tô sem éterno pra usar. Vamos bater. Ahn... Vamos tacar... O nevasca nele. Uma hora ele morre. Ou nunca. Eu vou guardar a cura pra dar uma cura bem forte nos personagens. Ahn... Reforma... Aumentar o ataque do outro, vai. Puta merda. Deixou cego. Beleza. Eu vou... Eu vou tirar o sombrio do cara que tá... Que é o melee. E vou cagar pros outros. Ou eu tiro... Eu acho que eu consigo... Eu consigo usar o item nele antes dele atacar. Colírio. Lentidão de novo, mano. Que isso? Ah não, ele atacou antes, cara. Ele atacou antes, desgraçado. Vamos usar a defesa aqui. E... Ele já tá com reforço, né? Fogo mais. É de nível 3 isso. Ahn... Vamos tacar fogo nível 1. Filho da mãe. Ainda bem que eu guardei a minha... A minha magia, né? Desgraçado. Vamos usar fogo mais nele também. Vai tomar também. Morreu. Caramba, mano. Por um turno, hein? Aê, matamos o rei dos elfos. Todo mundo pôs de nível. O tanto de grinding que a gente fez na caverna valeu a pena. Ok, então pegamos a coroa. Olho de cristal, que é da bruxa. Ah! A gente só pegou o olho de cristal só? Caramba, galera. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ter que ir lá na bruxa. Ela vai fazer uma poção pra curar o elfo que tá dormindo, né? É isso, então. Bom, eu vou... Encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Fui!